O Timor-Leste prepara a sua membro nação sudeste asiático, ASEAN. Há reba condição de recursos humanos, Háhoudiá, Tambané. Governo Timor-Leste na fatimhalou negociação, a sua tempo badra, nação nebeleçai membro ASEAN. Se a tua colega, quando eu tenho a preparação das condições, esse dia que o país tem que ser membro ASEAN, e em um momento, ele é candidato. ASEAN. ASEAN. Eu sou um jovem de 20 anos, foi um jovem de 20 anos, e foi um jovem de 20 anos, foi um jovem de 20 anos.